A Corrida da Polícia Militar será realizada agora no próximo domingo em várias modalidades. A Denise Guerra tem mais detalhes. Denise. A Corrida Rústica da Polícia Militar já está chegando, será no dia 15 e as inscrições devem ser feitas até o dia 12. Quem tem mais informações é o aspirante Brenner da Polícia Militar. Como fazer? Quem quiser participar, como proceder? Então, quem quiser participar da 18ª edição da Corrida Rústica da Polícia Militar aqui em Divinópolis, deve fazer a inscrição através do site minhasinscrições.com.br e colocar lá PMMG, fazer a busca, que vai encontrar lá a forma de fazer a inscrição nas nossas três modalidades de corrida. Agora, quais são os valores? Os valores, a gente está no terceiro lote para a corrida e para a caminhada, no valor de R$ 95,00. E a outra modalidade é a Corrida Kids, que está no valor de R$ 30,00. Qual será o percurso? O percurso será de 6,5 quilômetros, partindo lá da companhia, sétima companhia independente de policiamento especializado, que fica no Distrito Industrial Jovelin Rabela, no Icaraí, e 6,5 quilômetros e retorna para o mesmo local da saída. E com relação aos kits, o que os competidores vão receber? A gente está organizando um kit bem interessante, com uma camisa de qualidade, medalhas, protetor solar, Gatorade, água, frutas, para melhor atender esse nosso público. Então, a gente busca muito essa questão de qualidade e oferecer essa qualidade de vida. A Polícia Militar tenta oferecer qualidade de vida para o cidadão de Divinópolis e das cidades vizinhas. Ok, muito obrigada pelas suas informações, pessoal. Só lembrando, então, a Corrida Rústica da Polícia Militar aqui em Divinópolis será no dia 15 de maio. De volta ao Estúdio.